Quero ser necessário, você apaixona o pior Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem com medo, vá perto de mim Não vou me perdoar, te perdoe, se você for embora Ficou no ar, eu percebi, que não quis acreditar Refleti no teu olhar, quero mais é ficar com você Não vou deixar a timidez Vem pra lá do momento final, se eu já consegui um sinal Tô distante, mais perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem com medo, vá perto de mim Quero ser necessário, você apaixona o pior Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem com medo, vá perto de mim